Meu amor por ti, Senhor, eu quero declarar O que és e o que fazes, não sei como expressar Em livros procurei, em busca de palavras nada encontrei Que de alguma forma possa descrever, seu amor dentro de mim Completa o meu ser, um dia, um dia contigo é como em nascer Como água ao deserto do meu ser, um dia ao teu lado Um dia, o mundo seu amor conhecerá Aquele mundo não quero voltar Após contigo ficar Senhor, te conhecer é a verdade encontrar E quero dar aos outros por onde eu andar Não importa onde for, seu amor comigo irás E quando eu cair, tu me levantarás Nunca me deixarás, pra sempre ficarás Em meu coração, um dia Um dia contigo é como renascer Como água ao deserto do meu ser, um dia ao teu lado Um dia, o mundo teu amor conhecerá Aquele mundo não quero voltar Após contigo ficar Um dia, um dia contigo é como em nascer Um dia, um dia contigo é como em nascer Como água ao deserto do meu ser, um dia ao teu lado Um dia, o mundo teu amor conhecerá Aquele mundo não quero voltar Após contigo ficar Após contigo ficar Após contigo ficar Um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia